Fala, fala torcida Alvinegra, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz? Quem tá falando aqui é o Gabriel do Conexão Vozão, muito prazer. No vídeo de hoje não iremos trazer notícia, não iremos trazer informação, mas iremos mostrar pra você a movimentação de como vai estar na sede do Ceará, porque hoje, a partir de 9 horas da manhã, hoje no sábado, a partir das 9 horas da manhã, vai ser realizada para os torcedores, para os sócios torcedores do Ceará, uma foto, o direito, podemos dizer assim, um direito de tirar uma foto com o troféu, com a taça de campeão da Copa do Nordeste, o tricampeonato que a gente conseguiu conquistar em cima do esporte na última quarta-feira, perdendo o jogo de 1x0, mas ganhando nos pênaltis. E, pra quem é sócio torcedor, tinha esse direito, podemos dizer assim, um privilégio, podemos colocar assim, um privilégio de tirar uma foto com a taça da Copa do Nordeste. Já estamos aqui, caracterizado até mesmo com o manto que foi da Copa do Nordeste, que foi a blusa que os jogadores utilizaram. Claro que não é oficial mesmo, de jogador mesmo, mas é de torcedor, mas a blusa representando da Copa do Nordeste, pra poder a gente tirar, pra poder simbolizar a Copa do Nordeste, o vestimento, o traje, o uniforme que foi utilizado pelos jogadores na Copa do Nordeste. Mas, vamos acompanhando aí alguns passos, como está a movimentação, como está o andamento da loja do Ceará, da sede da loja, a loja da sede do Ceará. Beleza? Pois, confere aí. Mas, antes de mais nada, vai deixando seu like, vai deixando seu curtido, seu joinha, vai fortalecendo. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Então, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo com a galera, com os amigos, inimigos, parentes, não parentes, namorada, namorada, marido e mulher, enfim, marido e esposa, enfim, compartilhe com todo mundo esse vídeo e vamos ver o que é que aconteceu agora. Então, bora, vozão! Aí, logo ali, a galera que dá os dois títulos da Copa do Nordeste anterior, a galera tirando foto, também a galera entrando, para poder tirar a fotozinha com a taça do título da Copa do Nordeste. A gente já tá assim, pra mim, a Cépode, só vai rodoar o Lucas aí, assim, eu conheço o que ele. A gente já tem o povo que eu sei, fora. Tá, dá certo, mandou pra mim, tava de fora, né, esse dia não é boa, eu ia pegar esse vídeo. Aí, ó, vai tá aqui, vai, 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 vai. Vai aí, vai, vai. A garotada também tá treinando ali A garotada da base Não sei o que é exatamente Mas enfim A garotada também tá treinando ali A garotada também tá treinando ali